...diferente dos iguais, se a Narciso acordeu aqui, representa Campos Fales, representa o Ceará, é na pegada do Raqueiro. Tenha calma, tenha calma, vai dar certo. Oi, me chamou no WhatsApp, querendo se envolver, doida, que acaba do Raqueiro, vai descer. Então me diz novinha, produção, que vai querer, quem me diz novinha, vai. Oi, me chamou no WhatsApp, querendo se envolver, doida, que acaba dessa rava pra ver, gente. Me diz novinha, produção, que vai querer, quem me diz novinha, vai. De volta de quadrilha, tá pinheiro, bumbum, de volta de quadrilha, tá pinheiro, bumbum. Tucu, 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 tucu. Se bota de batida, tá ficando o bumbum Vai, chão Oi, bicho, amor, do rádio, sabe? Quero se envolver Tá doida pra que acaba dessa rapa Então me diz na minha posição Um, dois, três, quatro Diretamente da Infox TV Esquema 1 ao vivo pra você curtir Boa noite, galera Vá compartilhando aí, entrando no Facebook Deixe seu comentário, tá bom? Que a gente vai ler todos Se der tempo, né? E tenha uma boa noite a todos Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês Chama aí o show que isso é Esquema 1, papai Vai! Quando você me troca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça e quita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Chama aí o show Arrocha, arrocha Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça e quita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô, quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça e quita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Diretamente da Infox TV Esquema 1 Chama Esquema 1 Eu queijo que você seja feliz Que encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Que acerte o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou O dia encontrar Meu grande amor Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Desejo que você seja feliz Que encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Fica certo o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom Foi bom Foi bom te amar Foi bom te amar A vida continua A vida continua Vai com Deus Eu também vou O dia encontrar Meu grande amor Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua A vida continua Vai com Deus Chama mais uma Primeiramente Com as suas armas Já me machuca Tanto As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa Civilizada Você está esperando Uma crítica Estou correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só tô um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só tô um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Chama! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca Tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você está esperando uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você está esperando um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Você está esperando um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixei seu culpado Por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser coordenado E sem direito a pagar a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Chama Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Quero ser coordenado E no lugar das aliança Usar aliança Vai papai Compartilha aí pelo Facebook Ou pelo Youtube Beleza? Em Fox TV Sua TV na web Chama aí do show Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Gostando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vem de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe queimam Que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo O coroa nunca aparece O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe queimam Que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo O coroa nunca aparece Esquema 1 Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose E de patroa Ela é da zona Quem vem de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe queimam Que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo O coroa nunca aparece O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe queimam Que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo O coroa nunca aparece O que é o cabeça branca Chama um ao vivo Pra você curtir Chama O nome dele é Dedé O empresário Chama mais um e o show Você esquema um ao vivo Direto da Infox TV Pelo Facebook E pelo Youtube Compartilha aí E comenta Daqui a pouco tem uns comentários Da galera aí Tá bom? Você deve jogar na tela A gente vê já já Tá bom? Chama aí o show Essa aqui vai especialmente Pra minha patroa O amor da minha vida Thalia Gomes E a minha princesinha Thalia Rainha Chama Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Eu lembro que 10 de outubro É seu aniversário Toda terça eu levo o Bob Pro veterinário Tá vazio a sua parte Do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Chama, bebê Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Eu lembro que 10 de outubro É meu aniversário Que toda terça eu levo o Bob No veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô mal Eu não aguento tanta solidão Do bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem Tô mal Eu não aguento tanta solidão Do bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Chama aí no chão Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Chama Como diz meu amigo Adair Tudo vai dar certo com cerveja Chama Coladinho, coladinho, bora Esquema 1 Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Chama 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 Sai esquema Rua ao vivo Puxou nas teclas Chama aí Puxou Chama aí Puxou Ficar E ficar aqui tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Cada um e amor São duas coisas que não servem frio Esquema um ao vivo pra você curtir Chama, chama Comenta e compartilha que daqui a pouco tem Melhor terminar Em ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Cata e amor Cata e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Cata e amor São duas coisas que não servem frio Direto da IFOX TV Pra você curtir Esquema 1 Tudo ao vivo O nome dele é Igor Show Nas Teclas Esquema 1 Chama Agora Dedé Bora ver aí o comentário da galera Jaisson Silva, meu patrão Jaisson Silva o cantor Chama Valeu Jaisson Minha patrão é Edileuza Souza Minha amiguinha de palco aí Edileuza Souza Cheguei, seja bem-vinda Raimundin Santos Vieira O Raimundin do Salão dos Irmãos Chama que é Esquema 1 Valeu Raimundin Quem mais aí passou? Edileuza Souza Arrocha Valeu Edileuza Alessandra Fontenelle Tamo junto Alessandra Ivone Carvalho Minha patroa Ivone Cheiro pra você Gisele Gomes A menina top da de Buriti dos Lopes É Quem mais? Genilson Galo Programa tá bom demais Obrigadão Valeu Rafa Rocha Boa noite Boa noite Bora compartilhar É isso aí Bora compartilhar Cici Silva A minha patroa Simone Lá da Cardio Center Esquema 1 Melhor esquema da cidade Chama Valeu Obrigado Ana Cristina Maia Boa noite É muito bom Muito bem Felipe Souza Meu patrão lá de Barra Grande Seja bem-vindo aí ao nosso programa Você faz o show Jean Alves, meu patrão Jean Tamo junto, boa noite Jean da cidade de São Bento Da Paraíba, é isso aí Moisés do Piseiro Meu parceiro Moisés do Piseiro Paredão sem limites Do cantor Grande do Murici dos Portelas É isso aí Alessandra Fontenelle, eita, essa é boa Ixi, rapaz, Alessandra Tu tá tomando uma não, né Alessandra Rapaz, amanhã tu vai trabalhar Sucesso sempre Rogério Marilice Jean Alves Boa noite, quem mais Cardenha Fialho Cardenha Fialho, boa noite Boa noite Cardenha, Luciano Oliveira Boa noite, Jean Alves Boa noite Jean É isso aí Passa Dede, vai Jean Alves Quem mais Que tá aí no nosso No nosso programa Que é patroa Cici Silva De novo Luciana Menezes Boa noite Luciana Alessandra Fontenelle A empresária Moisés do Piseiro Valeu fera, tamo junto Tamo junto Valeu meu parceiro aí Moisés do Piseiro Alessandra Fontenelle Meu patrão José Fontenelle Lucas Fontenelle E a minha parceirinha Luana Fontenelle Todo mundo assistindo aí Em casa, tá bom? Obrigado pela audiência Bora compartilhar Galera Bora compartilhar Já já tem mais músicas Tá bom? Chama O nome dele é Igor Show, bebê Vamos nas teclas Vai Essa aqui você vai ouvir amanhã na Guarida Sábado na Guarida, papai Sabadão tem esquema 1 e Bruna Souza pra você curtir Pra que, pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Chama Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua Você na rua E eu em casa Naquela dada Usando a nada Não é a meia Hoje a gente larga Que quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra estregar a raba Que quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra estregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Abre a porta do coração Chama aí pro show É tudo ao vivo Chama, 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 chama Chama, chama, chama Prostituto, vagabundo não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tela Chama, chama, nada, não é melhor Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando Papa, tapa, 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 varada Papa, tapa, tapa, varada na raba Machuca, machuca Papa, tapa, 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 varada Papa, tapa, tapa, varada na raba Machuca, machuca Vai do jogo Chama Direto da Enforce TV, papai Chama, 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 chama Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Tá indo até o chão e a galera tá animada Já avistei de longe, ela rebola no botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Tá indo até o chão e a galera tá animada Já avistei de longe, ela rebola no botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Me acondecendo assim, tô revolando assim Chama, chama, chama Me acondecendo assim, tô revolando assim É a N, é a B, é a Melody Eu não vou parar Quero atenção Vou ouvir minha tela Eu posso um pouco meu tom Isso é esquema, o papai Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Tá indo até o chão e a galera tá animada Já avistei de longe, ela rebola no botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Tá indo até o chão e a galera tá animada Já avistei de longe, ela rebola no botão Sai daí, menina, deixa de provocação Me acondecendo assim, tô revolando assim Faz um vídeo, tira foto, só nem mostre Me acondecendo assim, tô revolando assim Que a N, é a B, é a Melody Que eu não vou parar Quero atenção Vou ouvir minha tela Eu posso um pouco meu tom Hum, 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 hum Du, 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 tu, du, du, du Eu não, mais uma Vai, papai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de gachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de gachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, ela vai jogar na raba Vou chegar perto dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa safada Pode olhar pra mim assim, se começava até o fim Porque gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Como a liga, a biela no escuro Você sabe pra quê? Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Esquema um ao vivo pra você curtir Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de gachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, ela vai jogar na raba Só vou jogar perto dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim Porque gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Como a liga, a biela no escuro Você sabe pra quê? Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Chama aí no show, vai aí no show, vem aí no show Esquema um Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a bala na cama, quando o teu porra e passar Quando a sabra de diversão cair, glória por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recolada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recolada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama aí o chão Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho a esquecer Se prepara que não vai doer Que vai doer Que vai doer, que vai doer Que vai doer Quando a palavra acabar, quando o teu porre passar Quando a saudade de ressaga E clara por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração E pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recolada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa redoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Jama papai! Se a esquema é uma bebe Ao vivo pra você Buzzi E força da bebe Compartilha A Tecnet Sate Rastreamento Veicular agora está em dois endereços para melhor lhe atender. Na rua Felipe Neves, número 55, apartamento 3, no bairro São Benedito, ao lado do Detran de Parnaíba, Piauí, com atendimento de segunda a sexta, das 8 às 12 horas. E na rua Ceará, número 1206, no bairro Ceará, próximo ao supermercado Eliseu Martins, com horário de funcionamento das 8 às 17 e 30 da tarde e aos sábados das 8 às 12. Trabalhamos com rastreamento veicular, acesso ao sistema pela web, com aplicativos para Android e iOS, com suporte de 24 horas da central em caso de furto ou roubo do seu veículo para os clientes da Tecnet Sate. Entre em contato com a nossa equipe agora mesmo e veja como custa pouco sua tranquilidade, ligando pelo 9453-6680 ou pelo 9940-4760. Fone e WhatsApp. E só lembrando, rastreamento veicular é com a Tecnet Sate. O mundo todo está conectado. Você não pode ficar de fora. A Delta Connect tem a solução para a internet em alta velocidade, residencial ou empresarial, em fibra ótica ou via rádio. Desde uma simples conversa com parentes e amigos até uma grande transmissão de dados. Estamos prontos para atender a sua necessidade com serviço de qualidade. Conheça os nossos planos e conecte-se. No Piauí e Maranhão, provedor de internet é Delta Connect. Chama, papai! Direto da Infoques TV, ao vivo, para você curtir pelo Facebook e YouTube. Infoques TV, compartilha aí, papai! Comenta! E daqui a pouco tem mais comentário para a galera! Chama aí o show! S grinding no Q&A Se tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. E tu não me merece, mas o jogo virou Revertendo a situação, quem mandou escolher a parte do paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar O nome dele é Lu, show na cega, babá Você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece E tu não me merece, mas o jogo virou Revertendo a situação, quem mandou escolher a parte do paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai liga Chama aí o show Chama, chama, chama Os batidores Chama A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Falei pra ela o que você vai querer Ela falou assim A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela tá lá assim Vai Eu quero Eu quero batadão, soltadão a noite inteira Eu quero tapar na minha raiva E vou pensar franesa Chama, 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 chama Eu quero tapar na minha raiva E vou pensar franesa Foi tapar na raiva, foi batadão Foi socadinha na xerê com pressão Foi tapar na raiva, foi batadão Foi socadinha na xerê com pressão E fui tapar na raiva, foi batadão Foi socadinha na xerê com pressão Foi tapar na raiva, foi batadão Só socadinha na xerê com pressão O nome dele é Eliseu Mesquita, meu compadre A novinha chegou já parada doida pra fazer besteira Subiu em cima de mim fazendo aquela safadeza Perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim A novinha chegou já parada doida pra fazer besteira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim Eu quero batadão, saltadão a noite inteira Eu quero tapar na minha raiva e do gozo E foi satanês Eu quero batadão, saltadão a noite inteira Eu quero tapar na minha raiva e do gozo E foi satanês Foi tapar na raiva, foi batadão Foi socadinha na xerê com pressão E foi tapar na raiva, foi batadão Foi socadinha na xerê com pressão Foi tapar na raiva, foi batadão Foi socadinha na xerê com pressão E foi tapar na raiva, foi batadão Socadinha na xerê com pressão Som do parede Direto em força ali na parceira Chama, 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 chama Vai, vai, vai A minha mulher diz que vai me deixar Manda eu escolher ou ela ou a vida de gada A minha vida é viver na barquejada Tomaram cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Eu deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é maquejada Derruba banho em chão Eu tô solteiro no meio da maquejada Eu tô tomando cana curtindo com a mulherada Paredão ligado agora é só desmantê-la As vaqueirinhas tudo doida, tudo dançando Eu tô solteiro no meio da maquejada Tô tomando cana curtindo com a mulherada Paredão ligado agora é só desmantê-la E a minha mulher desguia me deixar Manda eu escolher Eu ou a vida de gada A minha vida é viver na barquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Eu deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro do Rio é deixar Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é maquejada Derruba banho em chão Eu tô solteiro no meio da maquejada Eu tô tomando cana curtindo com a mulherada Paredão ligado agora é só desmantê-la Então tá suíco, bota piseira Eu tô solteiro no meio da maquejada Eu tô tomando cana curtindo com a mulherada Paredão ligado agora é só desmantê-la As vaqueirinhas tudo deuda, tudo dança do piseiro Como faz meu parceiro, Caio Teclas Conte Esquemão Chama, papai Vai, vai Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tu sabe que no céu, meu dia certo prazer é fatal Não é que eu não tenho mais que é tanta intimidade, amor só real Não rola pra esse privado, não dá certo, onde tá se faz? Bora tentando na se alvore, nem vou, meu só que não é capaz Você pode até procurar Você não vai encontrar Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo Troca de margem, troca de margem, troca de margem Se ele não te faz gemer Se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo Troca de margem, troca de margem, troca de margem Chama, papai Chama o paredo Uh, 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 uh Se ele esquema, papai Tu sabe que no céu, meu dia certo prazer é fatal Na cama tem mistério, até intimidade, amor só real Não rola pra esse privado, não dá certo, onde tá se faz? Bora tentando na se alvore, nem vou, meu só que não é capaz Você pode até procurar Você não vai encontrar Eu tô então para de reclamar Troca de margem, troca de margem, troca de margem, troca de margem Se ele não te faz gemer Se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo Troca de margem, troca de margem, troca de margem Troca de margem, troca de margem, troca de margem Se ele não te faz gemer Se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo Troca de margem, troca de margem, troca de margem Chama o bebê Troca pelo dedo aí, papai Vai, vai, vai Esquema o papai É show É isso aí, diretamente da Enfocos TV Sua TV na web Pelo Facebook E pelo Youtube, tá bom? Pode compartilhar aí, comentar Daqui a pouco tem mais comentários pra galera, tá bom? Olha pessoal Vou falar aqui um pouquinho De alguns patrocinadores E também de uma coisa séria, né? Olha, saúde é o que você come Então na hora de comprar a sua carne Não esqueça de ir no açougue barriquelo Lá, Box Feira da Caramuru Ali no mercado da Caramuru, tá bom? Aceitando a vista Pix e cartões, tá bom? Açougue ubarriquelo A melhor carne da cidade Tá um ventiladorzinho lá pra você pegar um vento, viu? Raimo de Vieira O cabeleireiro das estrelas, papai Agende-se o corte agora mesmo Pelo 9561-3347 Marcenaria Marconi Imóveis e Ambientes Planejados, viu? Você que quer botar uma coisa linda aí na sua casa É só ligar pro meu patrão Marconi 9513-7709 Mercantil Alessandra O mercantil dos preços baixos, tá bom? Aí Aceitando Pix e cartão E a vista, lógico, né? Eita, negada aí do galo Mercantil Alessandra Aí meu patrão Josa Lucas Fontenelle Luana Não Fontenelle Ligado 618-618 Mercantil Alessandra Luiz Celula Quebrou seu celular É só ligar 9498-8888 Doutor Marcos Bessa Cardiologista Lá na Cardio Center Agora em novo É o CIVI Espeitinho da Helen Sempre imitado Mas do que igualado Agora no Espeitinho da Helen Do Betânia Tem Isso mesmo que você ouviu 13 reais Se você é sem balança E você come à vontade Tá bom? Chega de restaurante caro A Helen Refeições Chegou pra mudar isso Arena Neguinho Produções Confesso Toda quinta E sábado Sábado tem esquema 1 E Bruna Souza Lá na Arena Neguinho Produções Na Guarita Tá bom? Pela primeira vez Nós nos encontramos lá Bruna Souza Rogério Souza Esquema 1 Todo mundo junto E misturado É isso aí Almeida Pescado Qualidade de higiene E eficiência Entregando para todo o Brasil 9548-8218 Meu patrão Almeida O homem se garante Tudo em frutos do mar Você encontra Lá no Almeida Pescados Meu patrão Fábio do Caranguejo O maior exportador de caranguejo Da região do litoral do Delta Tá bom? Região Piauí Maranhão Ceará O homem entrega tudo Tá bom? Fábio do Caranguejo 9568-4193 Bora lá aí O show Meu parceiro Jordão 3JM Sonorização e iluminação Pensou em alugação E iluminação? É só falar com meu patrão Jordão 3JM Sonorização Então ligar pelo 9942-2250 Bora lá para mais comentários Comentário aí da galera Joanita Carvalho Apareceu a Margarida Valeu Joanita Rapaz Tô cego não doido Eu não tinha te visto mesmo não Não tinha visto comentário aí não Luciano Oliveira aí dançando de boa Edileuza Souza também dançando Meu amorzinho Thalia Gomes Ei tchê tchá Edileuza Souza Ixi Maria A peça Edileuza gosta de comentário Juarlão Oliveira Bom demais Valeu Juarlão Edileuza Souza A galera aí Junto com nós A galera aí Rapaz Comentário aí demais Galera aí do Youtube Vamos lá Simone Silva Esquema 1 O melhor da cidade Valeu Simone É a Cici Silva Carlinhos Teclas Valeu Carlinhos Está ali a Faustino Gomes Bate nas palminhas Valeu Barshan Barshan o que? Barshan Beck Barshan Beck É Ceará é Bela Cruz aí Parabéns Programa top Valeu Meu patrão Barshan Chama O nome dele é Igor Chão Bebê Logo hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você No beleza Acompanhada E esse coração cachorro apaixonar Por você quando ele te refaz Aô Aô Lá de coração cachorro Lá de coração Aô Lá de coração cachorro Lá de coração Aô Lá de coração cachorro Solta que ele vão Logo hoje que eu tava bem Sentei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você outra vez acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, o sol daquele irmão O nome dele é Iluxo Vai Iluxo, vem Iluxo Esquema 1 Tira praivo que você vê, papai E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você no meu mesa acompanhada Descoração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Late coração cachorro solta aquele vão Chama Chama Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar massa depois Joga fora e fala por aí que ainda gosta Mas quem é de nós dois, que nós dois que tá quebrando a cara Fingindo também, mas tá tudo esperado Sabe o que acontece na minha falta Tu vai sair, vai Tu vai me ver, vai Tu vai me mostrar, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Tu vai sair, vai Tu vai postar, vai Tu vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar massa depois Joga fora e fala por aí que ainda gosta Mas será que nós dois, que tá quente Ela tá na cara Fingindo também, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Você vai sair, vai Você vai sair, vai Você vai postar, vai Você vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Você vai sair, vai Você vai postar, vai Você vai beber, vai Mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai, cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai, cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Tchau, tchau Quer você ouvir Brasil? Tchau Vai no chão Tem mais um aí? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lá do agrado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Chama, chama Chama Diretor da Infox TV Abandonado E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Vai, bondida Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela O nome dele é Nené, show Direto da Infoques TV, Facebook e pelo Youtube papai O nome dele é Nené, Infoques TV, chama bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, bem novo, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Esquema 1 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama, 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 chama Chama aí no chão A Tecnet Sate Rastreamento Veicular Agora está em dois endereços para melhor lhe atender Na rua Felipe Neves, número 55, apartamento 3 No bairro São Benedito, ao lado do Detran de Parnaíba, Piauí Com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 12h E na rua Ceará, número 1206, no bairro Ceará, próximo ao supermercado Eliseu Martins Com horário de funcionamento, das 8h às 17h30 da tarde E aos sábados, das 8h às 12h Trabalhamos com rastreamento veicular Acesso ao sistema pela web Com aplicativos para Android e iOS Com suporte de 24 horas da central Em caso de furto ou roubo do seu veículo Para os clientes da Tecnet Sate Entre em contato com a nossa equipe agora mesmo E veja como custa pouco sua tranquilidade Ligando pelo 9453-6680 Ou pelo 9940-4760 Fone e WhatsApp E só lembrando, rastreamento veicular é com a Tecnet Sate O mundo todo está conectado Você não pode ficar de fora A Delta Connect tem a solução para a internet em alta velocidade Residencial ou empresarial Em fibra ótica ou via rádio Desde uma simples conversa com parentes e amigos Até uma grande transmissão de dados Estamos prontos para atender a sua necessidade Com serviço de qualidade Conheça os nossos planos E conecte-se No Piauí Maranhão Provedor de internet É Delta Connect Chama, o nome dele é Igor Show papai Nas teclas Vai Seis, Guilherme Pega as suas mentiras Pega as suas mentiras Suas desculpas E saiba daqui Não espera mais ser de você Vê se economiza Esse choro falso Para te fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar em algum morrer de raiva É na barriga que você me paga Você me chamou o coração errado Doeu na hora Mas estou zerado Comigo é Chico Chico Comigo é Chico Controu que é a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora Mas estou zerado Comigo é Chico Comigo é Chico Comigo é Chico Comigo é a lei do retorno Saiu, bebeu, beijou Tá novo Chama, chama aí o show Pega as suas mentiras Suas desculpas E saiba daqui Não esperava isso de você Vê se economiza Esse choro falso Para te fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você me chamou o coração errado Doeu na hora Mas estou zerado Comigo é Chico Chico E é troco, controque é a lei do retorno Você me chamou o coração errado Doeu na hora Mas estou zerado Comigo é Chico Comigo é Chico E é troco, controque é a lei do retorno Você me chamou o coração errado Doeu na hora Mas estou zerado Comigo é Chico Comigo é Chico E é troco, controque é a lei do retorno Você me chamou o coração errado Doeu na hora Mas estou zerado Comigo é chifre, com chifre, é tudo que eu troco, é a lei do redor Saiu o bebê, o beijou, tá no Paraí, o chifre O que eu quero tá largado, mexendo a solidão, bofinhado em casa Quem tá sozinho é abandonado, coitado do pico, a do que a cara vai ser alta Complicado, aconteceu comigo, tô preso em casa, sem contato, vou beber A minha quarentena tá como, vou te falar quarenta dias, eu só voei no cana E dela, e eu não me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender A minha quarentena tá como, vou te falar quarenta dias, eu só voei no cana E dela, e eu não me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê, não faça isso comigo, bebê Quem ficou solteiro tá bonitinho na solidão, confinado em casa Quem tá sozinho abandonado, cortado no dia, porque a gana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo, tô preso em casa, sem contato com a bebê A minha quarentena tá como, vou te contar quarenta dias só boendo o cano E dela, e eu não me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender A minha quarentena tá como, vou te contar quarenta dias só boendo o cano E dela, e eu não me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender A minha quarentena tá como, vou te contar quarenta dias só boendo o cano E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender A minha quarentena tá como, vou te contar que eu só moei no cana E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê, não faça isso comigo, bebê O nome dele é Ingo Show Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer, de jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha vida, coisa doutosa Intimaria, meu bebê, minha vida Coisa doutosa Intimaria, mão da minha vida Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas eu prefiro a sua Só você sabe fazer, de jeito que eu gosto Só você sabe fazer, de jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha vida, coisa doutosa Intimaria, mão da minha vida Não me entenda Júnior Borges, boa noite, Júnior O homem é bom, valeu O nome dele é Fábio Son João Vitor, boa noite Fabrício Souza Ele tá na audiência Safadão Adriano Alves, meu parceiro Adriano Emili Brito Boa noite Fábio Pereira, meu parceiro Fábio Galo Velho Divulgações A melhor divulgação de Parnaíba Niel Rocha Niel Rocha, top Niel Ih, pensei que era um E Um E ali no final Ah, porque a mãozinha tá no meio É o Niel Rocha Boa noite Um abraço pra você Cília Costa Boa noite Legal Oi pra você Niel Rocha de novo Niel Produções É o Niel Produções É o garoto Produções aí da Loira do Forró Rapaz É o Nielzão Tá ligado aí Valeu Niel Produções O Homem da Loira do Forró E o parceiro Jordão Pensou em construir Ou reformar Jordão Construções e acabamentos Tá bom? Seu sonho É o nosso compromisso 981615491 Baiano Ourives Lá no centro da cidade Por trás da caixa econômica 8106 3871 Comprando ouro, prata Tá bom? Tudo o homem faz lá Conserto de joias Em geral Tom sobre tom Serigrafia Trabalhamos com fardamentos Em geral E blusas personalizadas Meu patrão Diego Santos 95257553 Meu parceiro J. Alves Multimídia Lá de Caxingó No Piauí Tamo junto Gravação Em ótima qualidade Lá na região de Caxingó O homem é estourado lá 8130 85172 Balta Zé do Gás Não deixa a chama apagar Como diz meu parceiro Tassi Digital Não deixa a chama apagar Cabou o gás? Chame Balta Zé do Gás Gás e água mineral 94247943 94247943 Balta Zé do Gás Não deixa a chama apagar O melhor mecânico da cidade O meu mecânico O original O daí mecânico Mais de 25 anos de experiência Vai onde você estiver Papai Quebrou? Não se aperreie É só você ligar no 94846924 94846924 Quebrou? Liga O daí Papai Não chore não Regi som Som e acessório Lá na Oswaldo Cruz 94052239 Regi som Som e acessório Película, alarme Vidro elétrico Tem faróis de milha Retro Aqueles Ledzinhos para retrovisor Led para farol Aquelas fitazinhas de led Para o acabamento interno Do seu carro Tá bom? Câmera de ré Tudo homem tem Tá bom? Regi som Som e acessório Aquelas palhetazinhas Límpa para visão Que tem lá Pode ir lá Tornei areia o hélio Recuperação de eixo Do peão da sua moto Ali na Rua Itaúna Próximo afagão Que delícia 99685276 Salão Deusa Em Beleze Você mais bela 9496292 Minha patroa Deusa Tô de boa feijoada Seu almoço Domingo Uma feijoadinha É bom demais 81852842 Espetos Balneguinho Caramuru Que ele dá um desconto Daqui a pouco Daqui a pouco tem mais Alô Daqui a pouco tem comentário Vai Vai Chama 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 Tô de boa feijoada O que é um desconto? É bom demais É bom demais Não é um desconto? Aqui, bebê, agora porta pra dizer Dança sem parar, até que eu me apaixonar Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, seu piseiro, vai Chama na porta, baby, seu piseiro, vai Chama na porta, baby, seu piseiro Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Na de sua vai ter que aguentar Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, seu piseiro, vai Chama na porta, baby, seu piseiro, vai Chama na porta, baby, seu piseiro Chama na Motorcycle Chama na porta, baby, seu piseiro, vai Chama na porta, baby, seu piseiro, vai Chama na porta, baby, seu piseiro, vai encosta aqui, bebê, agora porta pra dizer Dança sem parar, até que eu me apaixonar Encoste aqui, bebê, agora bota pra você Dança sem parar, até eu me apaixonar Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, sapiseiro, vai Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, sapiseiro Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Que a tesoura vai ter que aguentar Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, sapiseiro, vai Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, sapiseiro Chama na porta, baby, sapiseiro Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só ressourçada de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Isso é esquema Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só ressourçada de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Isso é esquema 1 Esquema 1 Bingo nas terras Na rua Santana Antiga, casa nossa Tá bom? Ali pertinho da igreja Chama aí o show É, aí Muito bem Domingo 30 de janeiro, a partir das 5 da tarde Chama, esquema um papai Vai, vai Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também dá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta Então senta O meu colinho Que é tua sentada Então senta Então senta Danada Você tá danada Chama, chama aí o show Vai, o show Vem, o show Tô com saudade De beijar De beijar De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também dá Eu aposto você também dá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada, então senta danada O teu colinho, que é tua sentada Então senta danada, então senta danada, senta danada Chama Igor Show O nome dele é Igor Show, Igor Show Chama, 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 chama Chama, chama Quem fale o nome dela, aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou Quando eu que jurei esquecer Tirada da minha mente, agora virei dependente Esse coração covarde, essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias lhe baguejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias lhe bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Peguei e falo o nome dela, aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu que jurei esquecer Tirada da minha mente, agora virei dependente Esse coração covarde, essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias lhe baguejada Depois de três dias lhe baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias lhe baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias lhe baguejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias lhe baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Tira tudo aí, Fox TV, papai Isso é esquema 1 Valeu, galera, que estão com a rica até agora Esquema 1 Obrigado em nome de todos os nossos patrocinadores Galera que confia no nosso trabalho E a todos Aos internautas aí junto com a gente Valeu E a galera também que tá em casa